É isso aí, a vida é mesmo assim, cheia de altos e baixos, conquistas, perdas, mas é isso aí, MCJL e MCRomeu se uniram para contar uma história que é mais ou menos assim. Quando pensei que não iria te perder, eu te perdi, imaginei que não iria te esquecer, mas te esqueci. Você pisou, me humilhou, me magoou, vacilou, agora vem, o que posso fazer, se eu não quero mais você? É isso aí, a vida é assim, cheia de altos e baixos, pra você e pra mim, não tem ninguém, meu bem, melhor do que ninguém, é cada um na sua, e tudo bem. Pensou que o teu amor, fosse tudo pra mim, também pensei, mas não é bem assim, eu sou mais eu aí, nessa estrada, tem muita mina, sobrando na quebrada. Eu vou vestir os panos, vou dar um rolê, eu vou sair na caça, você vai ver, como se fosse um lobo, atrás da sua presa, eu vou jogar o jogo, na base da defesa. Quando pensei que não iria te perder, eu te perdi, imaginei que não iria te esquecer, mas te esqueci. Você pisou, me humilhou, me magoou, vacilou, agora vem, o que posso fazer, se eu não quero mais você? Depois de um ano, que a gente se afastou, é brincadeira, tanta coisa mudou, o teu semblante está tão diferente, o teu olhar me mostra que está carente. Aquele cara, que te iludiu, nem tá mais na favela, há muito já partiu, deixou você, nesta situação, em plena gravidez, na louca solidão. Até tentei, te tirar desse caminho, tentei abrir seus olhos, melhor ficar comigo, mas você nunca quis me escutar, não quis olhar pra trás, preferiu me deixar. Agora chora, quer voltar no passado, quer me reconquistar, quer ficar do meu lado? Quando pensei que não iria te perder, eu te perdi, imaginei que não iria te esquecer, mas te esqueci. Você pisou, me humilhou, me magoou, vacilou, agora vem, o que posso fazer, se eu não quero mais você? Olha que lindo, seu guri nasceu, eu gosto dele, pena que não é meu. Está sofrendo a falta de um pai de verdade, tá dando muita dor, tanta necessidade. Essa semana, você me procurou, dizendo que fui o único, que te deu valor, e nesse ponto, é a pura verdade. Eu sempre fiz seu bem, sua felicidade, agora é foda, não dá pra reverter, a sua vida e a minha, já não tem nada a ver. Eu só te digo, pra ter felicidade, o ponto crucial, é ter fidelidade. Quando pensei, que não iria te perder, eu te perdi, imaginei, que não iria te esquecer, mas te esqueci. Você pisou, me humilhou, me magoou, vacilou, agora vem, o que posso fazer, se eu não quero mais você? Quando pensei, quando pensei, que não iria te perder, eu te perdi, imaginei, que não iria te esquecer, mas te esqueci. Você pisou, me humilhou, me magoou, vacilou, agora vem, o que posso fazer, se eu não quero mais você? Não quero mais você, é, a vida é um jogo, e nesse jogo, ganha quem tem mais consciência, e quem dá mais valor, a própria vida. E essa história, é assim. DJ Joseph A festa é toda sua A festa é toda sua